Moscou está confiante nas intenções da Síria em relação ao processo de destruição das armas químicas. Segundo o ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros Russo, a Síria planeia enviar um grande carregamento de agentes tóxicos para fora do país ainda este mês, tendo a intenção de concluir o processo até 1 de março. Washington e Paris não estão assim tão seguros das intenções de Bashar al-Assad e dizem que este está deliberadamente a arrastar uma situação que deveria já estar em fase de conclusão. Por seu lado, a Rússia insiste que se cumprem os prazos estabelecidos pela Organização para a Proibição de Armas Químicas. Para Moscou, a demora na destruição das armas deve-se a dificuldades logísticas. Pedimos que os nossos parceiros europeus, americanos e aos países da região para escolherem a mesma abordagem. Estamos convencidos de que todas as partes devem trabalhar juntas no conflito sírio. Naturalmente, não falo de grupos terroristas. A Rússia principal aliada do atual poder sírio enviou esta terça-feira mais 52 toneladas de ajuda humanitária para Latakia. No terreno, as forças afetas ao presidente sírio intensificam as ações militares na segunda maior cidade síria. Vídeos amadores, alegadamente filmados em Alepo, mostram as consequências da explosão de bombas. Segundo fontes no terreno, os rebeldes perdem terreno devido às lutas internas.